olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos é tá tendo aniversário ali na frente no vizinho ele tá uma anarquia de som que eu vou ser obrigado a fazer o vídeo agora é isso? o negócio tá brabo lá, som muito alto, muito funk, eita! hoje a tchutchuca vai rolar no vizinho com pressão vou falar pra vocês o seguinte, amanhã não tem jogo por causa da eleição mas a banca pirâmide faz normal a look até 6 horas da tarde e também a 6 nacional pra quem quiser julgar amanhã a banca pirâmide é quem comanda a festa um forte abraço a toda a galera da banca pirâmide, em especial meu amigo Lê é isso? e o Lê também manda avisar aí que dia 20 de dezembro vai sortear aí 5 mil reais aí para os clientes aí da pirâmide de loterias eita! bom hein! 5 mil já dá uma milhar né, que é a da vaca truau! bom, hoje, vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje né aqui a gente de fora aí deu um pouco da cabeça com a 269 então de repente uma 926 aí do carneiro, 962 do leão deu a 622 aí da cabletinha né então dá a 262 do leão aí ó, 266 do macaco essa 0842 aqui ó, dá uma 248 do elefante, 482 do touro 1828 aqui ó, 128, carneirão aí, dá uma 821 da cabra, 281 do touro, aliás tem muita viradinha do touro né essa aqui ó, dá um jacarezão aí com a 759 né, 975 do pavão 656 aqui ó, dá uma 566 do macaco a 058 aqui, dá uma 085, 580 do peru, 805 da águia, 508 da águia lá no rio ó, 637 aí no coco, dá uma 367 do macaco, 736 da cobra essa 926 aqui, dá uma 926 aí ó, dá uma 962 do leão, 629 do camilo essa 849 aqui, dá uma 984 aí do touro 489, 498 da vaca essa 315 aqui ó, dá uma 351 aí do galo essa 261 aqui, dá 162 aí do leão 216 da borboleta, tá ligado nessa aqui ó pode dar uma vaquinha aí com a 898 893 aqui ó, pode dar uma 398 aí da vaca tá dando muita viradinha de touro e vaca né e agora vem gato na cabeça aí, pode virar pra uma cobra aí com a 835 não é isso? 358 aí do jacaré, porque hoje é dia do jacaré né falar nisso hoje veio o jacaré e a águia não é isso? Só faltou a cabritinha aí pra dar o ternão né tá bom 206 aqui pode dar uma 620 do cachorro 260 do jacaré essa 403 aqui pode dar uma 340 aí do coelho isso aqui ó, pode dar uma 855 do gato 558 do jacaré essa 690 aqui ó, eu joguei 609, é ó, 906 então pode vir aí uma 906 aí da cabritinha né não sei se essa daqui eu passei ontem, 2206 essa eu não lembro se eu passei pra galera aí e essa 010 aqui ó, pode dar uma 011 aí do burro ou a 100 da vaca né essa aqui ó, uma viradinha boa também pode dar uma 119 aí do cachorrão beleza? ó, então de acordo aí de acordo aí com os resultados ó, eu vou de cavalo com 43, vou na cabra com 22 vaca com 98 leão com 61 e macaco com 66 tá aí ó, cavalo, cabra, vaca, leão e macaco tá aí algumas centenas ó tá aí ó, alguns duques de dezena bons aí pra manhã e também alguns ternos de grupo e nas milhares eu vou de 0543 do cavalo 0122 da cabra 0198 da vaca 0561 do leão 9366 do macaco e a 1317, 1713 que tá no vídeo aí de hoje por causa dele é só amanhã é isso? tomara que seja tal né forte abraço a todos aí e boa sorte!